Eu sei que tem muita gente aí que ama o feed do Instagram, né? Foi onde tudo nasceu. Eu mesmo adoro ficar rolando pra ver lá fotos e fotos, mas o próprio Instagram tá dizendo com todas as letras que não gosta mais do feed. Vamos falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e me siga também no Instagram, que é arrobajosmin. Não faz muito tempo a gente falou sobre a polêmica recente do Instagram quando eles disseram que, basicamente, o Instagram não é mais um aplicativo de fotos. É um aplicativo de vídeos, né? Eu disse na época que a gente já sabia disso há muito tempo, mas isso se tornou um choque ali pras pessoas. Pois bem que agora o Instagram, que investe pesado há bastante tempo nos Reels e em todos os seus formatos de vídeo, principalmente nos Stories também, tem dito agora que não vai mais dar atenção pro feed. E quem disse isso foi justamente Adam Mosseri, o CEO do Instagram. Olha o que ele falou e a gente vai tirar das entrelinhas ali o recado dele, que é bem claro. E o Instagram tem demonstrado isso fazendo atualizações recorrentes, tanto nos Reels quanto nos Stories, né? Só na última semana a gente viu o lançamento da figurinha Use a Sua, que é uma bomba de engajamento, né? De alcance, que é legal pra caramba. E também liberando a figurinha de link pra todo mundo. Ou seja, investimentos grandes ali nos Stories, investimento pesado nos Reels e nada pro feed. E sempre que a gente fala de algum tipo de mudança que entra nas plataformas assim, e nem uma mudança tão drástica, porque o Instagram já tem feito esse movimento há muito tempo. Tem muita gente que vai comentar do tipo, ah, o Instagram tá se matando, o Instagram tá se perdendo, ele tá perdendo a sua essência. Eu até entendo, mas é isso que o Adam Mosseri falou. Tipo, parece que do tipo assim, eles têm que ficar grudados pra sempre ali, no que foi que fez o aplicativo bombar. Mas as coisas mudam, né? É um aplicativo que tem mais de 10 anos, e que tem visto a sua concorrência inteira ali fazer formatos diferentes, e voar com formatos novos. Então não tem muito como o Instagram se prender ali, tipo, investir muito em foto, investir muito no feed, sendo que todo o resto que tá bombando é vídeo, e em formato short, na vertical, é o TikTok. Vamos falar, vamos dar nome aos bois, né? Então eu entendo quando existe uma resistência da galera do tipo assim, ah, tem que ficar igual era antes, eu gostava mesmo era do meu Orkut, eu gostava mesmo do Fotolog, a gente gostava naquela época. Mas por que essas plataformas não existem mais? Justamente porque elas ficaram desatualizadas e ficaram paradas no tempo. Então não tem jeito. O comportamento do usuário vai mudar, e é normal que as plataformas que queiram continuar relevantes, também façam mudanças. Por isso que o meu discurso aqui geralmente é um pouco repetitivo, mas eu tenho que reforçar pra vocês. Você não pode ficar só focado também na plataforma e naquele formato. Você tem que trabalhar no seu conteúdo. Você tem que fazer uma parada que seja legal, e que sirva e se adapte em qualquer plataforma que esteja bombando no momento. Então se o seu negócio é falar de planta, você tem que falar bem de planta no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Twitter, em qualquer plataforma você vai falar bem, porque o que importa é o seu conteúdo, não a maneira que você vai entregar ele. Então se você focar bem no seu conteúdo, e nas coisas que você fala com autoridade, automaticamente você vai render bem em qualquer plataforma, em qualquer meio que você estiver. Então o recado que está nas entrelinhas do Sr. Adam Mosseri é bem claro. Se você tem alguma estratégia que você privilegia ali, sei lá, 80% da sua estratégia em feed e o resto em story e reels, está na hora de você mudar esse foco e deixar, sei lá, uns 20%, 10% ali para o seu feed, porque o lance hoje é stories e reels. Então foca ali mais em formatos de vídeo, nessas duas ferramentas ali, que provavelmente o Instagram vai dar mais atenção para o seu conteúdo. A concorrência vai ser maior, com certeza, mas você vai ter mais oportunidade e mais chance de sucesso, beleza? Comenta aqui embaixo como é que tem sido a sua estratégia recente de Instagram, se você tem testado outras coisas, TikTok, no Facebook ou no YouTube, e conta para mim o que está rolando com você, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho